Hoje eu vou te ensinar a fazer esse adorno maravilhoso na música Além do Rio Azul. Vamos nessa! Aqui ela fez três adornos diferentes. O primeiro, intervalo. O segundo, glissando. E o terceiro, vibrato. O que seria o intervalo, Suelen? Olha só, a música é... Além do Rio Azul Só que ela fez... Além do... Isso aqui é um intervalo. Além do Rio Azul Glissando, quando eu vou arrastando a nota. Azul Vibrato no final, um vibratinho bem sutil. Vamos lá, eu e você? Além do Rio Azul Já fica bem diferente do que se você fizer só... Além do Rio Azul É ou não é verdade?